O delegado Benedito Júnior falou com a gente agora sobre um assassinato na zona rural. Qual foi o motivo, delegado, desse assassinato? Bom, o fato ocorreu na data de ontem, na noite de ontem, enquanto o autor e vítima estavam em uma festa, o autor confessou a prática do delito, o fato ocorrido no povoado de Santana Velha, afirmou que teria sido motivado por desentendimentos anteriores que ele teve com a vítima. A polícia civil foi até lá e recolheu o corpo e também o homem já estava lá, já preso pela população de lá. Ou vocês deram uma de prisão para lá? Sim, a equipe da polícia foi até o local e prendeu em flagrante o responsável pelo homicídio. No momento do fato, alguns populares visualizaram a situação e retiveram o investigado até o momento da chegada da equipe policial. No momento que a equipe policial chegou, fez os procedimentos de praxe, isolamento de local, tomada fotográfica da vítima e procedeu à prisão em flagrante do investigado. Apoio